Beto e a mulher, Fernanda Richa, agora estão no regimento da polícia montada. Gravações de conversas entregues ao Ministério Público pelo empresário e delator Tony Garcia mostram como teriam sido combinados a divisão e os pagamentos das propinas. O esquema envolvia licitações de aluguel de máquinas para recuperar estradas. Em uma reunião nesta empresa, que também é investigada no esquema, Garcia conversou com o irmão do ex-governador, Pepe Richa, e com o empresário Celso Frari. Pepe, Pepe, todo mês, do valor dos 8% do seu gruto, do projeto político nosso, 50% tem que entregar todo mês. Para quem que entrega isso? Podemos combinar, entregar o neto. Segundo as investigações, Neko é o apelido de Aldair Petri, que está preso. Em outro trecho da conversa, eles acertam como disfarçar a entrega do dinheiro. De preferência, com o recibo de voação de campanha. Melhor. Melhor para todos nós. No áudio, Celso Frari ainda teria sugerido como seria a entrega do dinheiro ao então governador Beto Richa. Eu sempre converso com o governador, faço caranguejo lá em casa. O ex-governador disse que é inocente e que confia na justiça. Pois é, ainda sobre toda essa situação, nós trazemos agora o posicionamento dos envolvidos. A defesa de Pepe Richa e Luísa Bianto 1 não se manifestaram. Advogados de Deonilson Roldo afirmaram que ele está à disposição da justiça. A defesa de Fernanda Richa afirmou que ela é inocente e confia na justiça. E ontem, ainda à noite, foi divulgada uma nova mensagem do ex-governador Beto Richa, divulgada por assessores, na qual ele diz o seguinte, abre aspas, Enfrento com serenidade e confiança qualquer acusação, mas devo dizer que eu e minha família estamos sofrendo muito com a injusta condenação que nos está sendo imposta. Diz ainda a mensagem de Beto Richa, sou um homem público há mais de duas décadas com a mesma honradez. E termina, tenho uma consciência em paz e sei que no devido tempo a verdade sempre se impõe. Sigo confiando na justiça. Fecha aspas.